Moisés é provavelmente o mais conhecido personagem da Torá, a bíblia hebraica. Quem não conhece a famosa história de que a mãe de Moisés teve que colocar a criança em uma cesta no rio Nilo. O menino então foi encontrado pela filha do faraó. Ele foi adotado e criado por ela. Esse é o caso de um judeu adotado por uma família não judia, criado fora da religião parte da vida. Mas e o contrário? E quando uma família judia adota uma criança sem nem saber se ela é judia ou não? No Brasil, entre 210 milhões de habitantes, apenas 120 mil são judeus. Se uma família judia decide partir para a via da adoção para exercer a maternidade e ou a paternidade, as chances de adotar uma criança não judia são enormes. Mas como que o judaísmo vê essa questão? Esse é o nosso tema de hoje no Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Amanda Ratsira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol e hoje a gente volta a receber Andréa Kulikowski, ela que é estudante de Rabinato no Leo Beck College em Londres. Tudo bem, Déia? Que legal receber você de novo aqui no podcast. Ah, é uma honra estar com vocês, é sempre uma delícia esse bate-papo aqui no nosso podcast, já é nosso. Assim que a gente gosta, quando os nossos convidados se sentem em casa. Ideia já partindo então, né, para o que o judaísmo diz, o que tem nas nossas fontes sobre adoção? Tem alguma definição? A adoção, como a gente comentou, aparece no início da história judaica, já ali no Egito a gente já tem essa questão de Moisés, mas do lado reverso, né? Alguém que saiu de uma família judaica para ser adotado por uma família não judia? Pode, não pode? Está esclarecido? Tem muitas discussões? Discussão sempre tem, né? Como que isso está descrito no judaísmo? Então, na primeira resposta que é importante é assim, o que o judaísmo fala sobre isso? O judaísmo sempre fala muitas coisas e cada corrente, cada linha de pensamento teológico do judaísmo entende, analisa e aplica tudo o que o judaísmo fala da sua maneira e de acordo com a sua teologia. Então, dizer que tem uma verdade dentro do judaísmo, quem diz isso está indo contra o próprio judaísmo, né? Porque o Talmud é justamente essa conversa de diversas ideias que se respeitam e que se escutam e que adotam depois uma decisão ou não. Então, assim, a gente fala de Moisés, que é um caso bastante clássico, bastante claro de um suposto órfão que é criado por uma outra família. A Torá não fala em adoção da maneira como a gente conhece, mas a Torá fala de vários casos ou várias maneiras de se criar uma criança. Então, se a gente for voltar lá para Abraham, Abraham, ele leva o sobrinho dele, Lot, com ele. De certa forma, ele está adotando Lot dentro da sua família, dentro do seu núcleo familiar quando Lot vai com ele, sai no Lech Lechá, vá para si mesmo, sai do seu lugar, Lot faz parte desse núcleo familiar que Abraham leva. Sarah, na verdade, quando ela decide entregar a servente dela, a Agar, para ter filhos com Abraham, diante do próprio desespero de não poder dar filhos para Abraham, que tem a função de criar um novo povo, ela, de certa forma, está arrumando um filho adotivo para Abraham. Então, é uma outra maneira, né, é o que em inglês chamam de surrogacy, na verdade, né, em português a palavra é meio esquisita, é barriga de aluguel, até onde eu saiba. Mas, é um jeito, né, Sarah diz, eu vou ter um filho através de Agar. Dá errado, mas esse era o plano inicial. Rahel e Léa também usam as suas serventes para terem filhos em nome delas, e, na verdade, hoje em dia tem todo um movimento feminista para recuperar Bilá e Zilpá como parte das nossas matriarcas, porque elas são, na verdade, mães de quatro dos doze filhos de Jacob, então, são importantes na nossa história e tem um papel que tem que ser buscado. Mas, naquele tempo e naquela situação, elas fizeram filhos para Léa e Rahel. Aí vem o clássico Moisés com a filha do faraó, tem Mordecai, que, de certa forma, adota a estérpre, né, da maneira que era naquele tempo. Há uma corrente que diz que, na verdade, ao adotar ele reserva ela como esposa e que ela, na verdade, em um dado momento se torna esposa dele, que é uma conversa para um outro Purim, não para agora. Mas era uma maneira de adoção do órfão daquela época, né, das meninas para que uma família possa criá-las. Naomi, quando o filho de Ruth nasce, Naomi diz que o filho de Ruth, na verdade, é filho dela. Então, é uma outra maneira ainda, dentro do nosso texto bíblico, de adoção. E, por fim, Michal, filha do rei Davi, que adota os filhos da irmã. Então, a gente vê que dentro do texto bíblico, dentro do Tanakh, existem histórias de adoção. Mas não existe a adoção como a gente conhece. Essa adoção, da maneira que a gente entende hoje, ela surge no Talmud. Então, os rabinos do Talmud veem essa realidade de famílias pegando crianças para cuidar e começam a discutir como que isso se faz, quais são as implicações jurídicas do que está acontecendo, quais são as obrigações da criança, quais são as obrigações dos pais adotivos, o que cada um pode e não pode fazer, o que cada um deve e não deve fazer. E aí, a gente encontra diversas histórias e diversas opções. Muito interessante, né? Porque eu, pelo menos, assim, eu acho que não tem nem na academia, assim, eu fiz letras na USP, né? Era do departamento de estudos orientais e hebraico. E eu nunca vi nenhum estudo, assim, especificamente falando sobre essa questão, né? Das adoções. E é realmente algo que parece comum, né? Você falando de tantos exemplos, né? Claro, não é da forma como a gente conhece hoje, mas era, de certa forma, sim, adoção, né? E aí, falando nesse tema, né? Acaba sempre, pensando um pouco hoje, né? No nosso contexto atual, acaba sempre aparecendo o tema da conversão. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? Esse processo do ponto de vista religioso, né? Se a adoção é de uma criança não judia, é estritamente necessário que se faça uma conversão religiosa? E outra coisa, se a partir de que idade, né? Nesse caso, uma pessoa pode se converter ao judaísmo. Então, por exemplo, vai fazer a adoção de um bebezinho, ele precisa passar pela conversão, em que momento acontece ou não? Não é necessário? Se foi adotado por pai ou mãe, judeu ou judia, já é considerado judeu por fazer parte daquela família. Como que é esse processo? Bom, aí a gente vai ter que dividir. Eu vou dividir em três correntes, que é o mais fácil da gente compreender. Cada corrente tem dentro de si outras vertentes, mas pensando em linhas gerais, a ortodoxia é o que é mais fincado na Allahá, na lei judaica. O entendimento é de que sim, a criança, para ser considerada judia, ela precisa passar por uma conversão. A conversão, em termos ortodoxos, é Brit Milá e TV Lá, TV Lá é Mixer, Brit Milá é Circuncisão. E, ó, eu sei que muita gente pode até ficar assustada, mas eu conheço casos de homens, assim, bem mais velhos, que quando você faz o processo de conversão mais velho, você faz o Brit Milá, você faz no hospital, tudo mais, mas faz. Não é só pequeno quando você não lembra, caso alguém não saiba. Porque eu fiquei chocada quando descobri, então, eu já compartilho aqui. É, mesmo quem já tem, assim, fez uma cirurgia por conta de fimosa, alguma coisa assim, pelo menos tem que dar uma espetadinha simbólica, algo assim, né? Sim, é uma espetadinha simbólica, tem um nome, porque tudo no judaísmo tem nome, chamar Tafat da Brit, que é pingar um pinguinho de sangue para confirmar a intenção de entrar no pacto. Então, sim, pela ortodoxia, essa conversão é obrigatória, tem que ser uma conversão com um beidim ortodoxo. Beidim é um tribunal judaico, né? Isso, são três rabinos, normalmente composto de três rabinos, e que vão acompanhar essa família, e vão acompanhar, na verdade, pela regra ortodoxa, eles continuam acompanhando depois há tribunais que de verdade fazem isso. Pelo movimento conservador, é indicado que se faça isso, porque também o movimento conservador é atrelado à Laha. Então, você faz a conversão a algumas comunidades nos Estados Unidos, especificamente, que não requerem a imersão, mas se for um menino, requerem o Brito Milão. O que acontece a partir dos conservadores é que existe, hoje em dia, uma cerimônia e um documento para marcarem essa intenção, essa adoção em termos judaicos, tá? Então, é uma maneira de buscar de volta o ritualizar a adoção. Nos tempos de Talmud, existe um documento que se faz, que se fazia para a adoção. No momento que as adoções passaram a ser feitas por tribunais civis, né, do local, perdeu-se essa cerimônia. Então, hoje em dia, tanto o movimento conservador quanto o reformista estão buscando novamente ritualizar o momento da adoção. O movimento reformista a princípio não requeriria a conversão. No entanto, por uma questão de pertencimento a um povo mais amplo do que só a linha reformista, entende-se de uma maneira geral que fazer uma conversão, mesmo que seja só uma TV lá, uma cerimônia de mikve, que seja significativa entre mãe e filho e tal, fazer algo que possa caracterizar a conversão desta criança. Eu não sou adotada, mas eu tenho um processo muito parecido no judaísmo, porque a minha mãe se converteu depois que eu nasci. Então, ela fez a conversão e quando eu fiz o meu bat mitzvah, eu passei por exatamente isso que você está descrevendo, um processo simbólico de conversão. eu não passei por um beit din, eu tinha 12 anos, mas eu fiz esse processo ritualístico da mikve, um momento cerimonial, e eu até queria saber uma questão da idade, ideia, tem alguma coisa? Porque eu não consigo ver muito sentido em uma criança de 12 anos, que era o meu caso, mas X, que é a maioridade de uma mulher dentro da religião judaica, passar por um beit din. Como que funciona isso, especialmente dentro da ortodoxia? Tem uma idade? Então, na verdade, assim, a questão do beit din, vamos separar em duas coisas diferentes. Primeiro, o seu é muito fácil de explicar. Você passou por um ano, provavelmente, um ou dois anos de preparação para um bat mitzvah, você passou por uma educação, você, te explicaram o que você estava abraçando, e mesmo assim, você quis aquilo. Então, de certa forma, assim, você passou por um beit din, você fez uma escolha, você fez escolha de, tendo sido explicada o que é do judaísmo, falar, não, é isso que eu quero, bora mergulhar na mig, fazer essa cerimônia, e etc. Então, é uma escolha. É uma escolha dentro do padrão de uma menina de 12 anos, mas é uma escolha. Um bebê não faz uma escolha, né? Mas, os pais fazem uma escolha. Os pais fazem uma escolha de educar aquela criança, de trazer aquela criança para o centro da família, de criar essa criança como se fosse o filho deles. Então, na verdade, no Talmud, o Talmud, quando estabelece os parâmetros do que você deve fazer para que esse filho adotado seja um filho dentro do seu âmbito familiar, eles falam que você deve, você assume as obrigações de fazer a milah, ou seja, circuncisar caso seja um menino, e o pidion, se for o primeiro, seu primeiro filho, de ensinar a torá, de garantir que essa pessoa que você está criando tenha uma roupa, ensinar um ofício, porque afinal de contas se você vai casar aquela pessoa ela tem que ter como se sustentar, e ensinar a nadar, que é uma das coisas que eu acho fantásticas do Talmud, que é essa coisa do ser espiritual, né? Então, você tem que ensinar a torá, você tem que ensinar o judaísmo, você tem que mergulhar dentro da sua tradição, e essa é uma obrigação que você tem também com os seus filhos, mas você ensina a nadar, porque algum dia ele pode precisar sobreviver, ter que se salvar, e para isso você precisa ensinar a nadar. Fantástico, e até a próxima pergunta, essa questão da educação, né? O quanto isso também está descrito, você já começou a falar, mas queria aprofundar um pouco nisso, porque se é uma adoção muito nova, nem necessariamente recém-nascido, mas se é uma criança que não tem nenhuma lembrança da vida dela antes de estar num lar judaico, a minha compreensão, que não sou uma pessoa religiosa, é que ela vai se compreender como judia de forma natural, né? Então, qual que é o papel dessa educação judaica enquanto filho? Qual é o peso da educação nessa equação que você está descrevendo para a gente? Perguntar para mim que dediquei a vida à educação, à juventude, né? Que vejo nisso o centro, né? Parte do meu pertencimento judaico tem essa raiz. Educação, na verdade, é o essencial da formação de uma pessoa, né? De caráter, de crenças, de... Mas o educar não é só, sei lá, mandar para a escola judaica ou contratar alguém para ensinar a paraxá para o bar mitzvah ou para o bat mitzvah, mas é também o quanto você vivencia dentro da sua casa esse judaísmo. Então, quando você fala que a obrigação dos pais é ensinar a torar, modernamente, esse ensinar a torar não é ensinar a torar, né? O texto da torar, menos ainda só a paraxá do bato ou do bar. Mas é muito mais do que isso. É ensinar a viver como judeu. É ensinar a caminhar dentro desses preceitos que são muito mais do que só a lei do que você pode ou não pode fazer, mas são valores morais importantíssimos e super profundos. Então, eu acho que mesmo que a pessoa adotada venha algum dia a passar pelo questionamento de quem são os meus pais biológicos, de onde eu vim, esse vínculo entre a família adotiva e a criança adotada, se ela é feita através de educação, de amor, de respeito, ela com certeza vai deixar uma semente muito mais forte do que qualquer traço biológico. Muito legal, adorei trazer esses ensinamentos, que eu acho que não são interessantes só religiosamente, mas, enfim, quando a gente fala no geral de adoção, hoje em dia o assunto está muito mais normalizado, ainda bem, porque durante a minha vida já ouvi tantas coisas muito problemáticas, preconceituosas, falas muito problemáticas em relação à adoção, ao processo de adoção, muito preconceito, racismo também, que acaba entrando junto nessa toada, inclusive tem muitos influencers, hoje em dia no Instagram, que falam sobre adoção e acabam também cumprindo esse papel de trazer informação, que é muito bacana, mesmo assim, é importante a gente discutir e dentro do judaísmo isso realmente não é um tema muito comum, né? E a melhor, eu queria acrescentar que a melhor influenciadora que fala sobre isso é a Gabi Oliveira, a Gabi de Meiras. Ela é maravilhosa. Tudo na minha vida esse tema virou uma coisa para mim por causa dela, juro. Exato. Tem outro perfil também que é de uma dupla de pais, o Papai Piando também, que é um perfil ótimo também, eles falam muito, tem muita informação bacana, também recomendo. E aí, durante a nossa pesquisa, para fazer, para produzir o podcast, apareceu bastante, especialmente na leitura ortodoxa da adoção, a ideia de mitzvah ou tzedakah, ou seja, querendo dizer que a adoção seria então uma ação, uma boa ação, um ato de caridade, e a gente sabe que, né, glencais, essas coisas todas, é bastante problemático. Então, eu queria que você comentasse, essa visão. É verdade que o Talmud entende a adoção como algo para a criança adotada. A gente tem que tentar transportar o nosso pensamento para o tempo do texto, ao invés de interpretar o texto com o olhar que a gente tem hoje. No tempo que aquele texto foi escrito, adotar uma criança dentro do seu âmbito familiar, tinham pessoas que adotavam, mesmo tendo filhos biológicos, adotavam crianças porque eram órfãos e porque precisavam de alguém para dar sustento, para criar, para dar educação. Então, de verdade, era mitzvah, mas o Talmud não trata dessa maneira que a gente hoje entende mitzvah. Mitzvah não é uma boa ação, não é caridade, é justiça, tá? Criar uma criança órfã é uma questão de justiça naquele momento, justiça social. Agora, por outro lado, tem passagens muito lindas no Talmud sobre a adoção, sobre o criar uma criança. Tem um midrash, na verdade, não é no Talmud, mas é ainda literatura rabínica, eu vou ler para vocês porque eu contei para vocês que eu estudei um pouquinho antes de falar porque eu queria ter uma noção um pouco mais profunda de alarrado que eu tinha sobre esse assunto. E eu encontrei esse midrash, midrash é uma história rabínica, que é lindo, então é assim, diz que uma menina órfã foi criada por um guardião e ele foi bom e ele foi responsável e ele criou ela e ele protegeu ela da maneira mais apropriada possível e aí ele procurou alguém para ela se casar. Quando o escriba foi escrever o documento de casamento dela, ele perguntou para ela qual é seu nome e ela respondeu o nome dela e aí ele perguntou e qual é o nome do seu pai e ela ficou quieta e aí o guardião dela perguntou por que que você não fala aí ela falou porque o único pai que eu conheço é você e aí o guardião responde para ela então coloca o meu nome e é lindo é lindo porque mostra de uma maneira diferente mostra que ultrapassa a mitzvah ultrapassa a justiça social é um ato de carinho é um ato de dedicação e o Talmud reconhece isso e reconhece super bem tem a primeira a passagem mais famosa sobre a adoção que fica no tratado Sanhedrin do Talmud diz que quem cria um órfão na sua casa é considerado pelas escrituras pela Torá como se ele mesmo tivesse gerado a criança então o Talmud traz isso às vezes a gente esquece da parte bonita e só lembra a parte tarde é que eu tenho uma sensação e aí sim é uma opinião totalmente pessoal e tudo mais que de certa forma algumas correntes judaicas e aí nem acho que são só pessoas religiosas mas pessoas que às vezes tentam tanto manter as tradições que elas acabam esquecendo o quanto talvez o próprio judaísmo seja sobre o amor e sobre o carinho e sobre a educação então eu acho que isso que você falou antes da ideia desses vínculos profundos que uma educação judaica óbvio né não só uma educação judaica mas é sobre isso que a gente está falando aqui gera entre as partes é muito mais profundo do que um necessariamente um tribunal judaico isso é a minha opinião é como eu vivo o meu judaísmo eu não quero que todo mundo eu queria que todo mundo pensasse como eu mas eu não vou obrigar ninguém a pensar como eu penso mas eu acho que talvez às vezes isso escape e em 2022 quase virando a página para 2023 eu sinto que às vezes essa falta de representatividade desse judaísmo na nossa comunidade em São Paulo que não é onde você está agora mas é onde você cresceu onde você viveu a sua vida judaica afasta algumas pessoas do judaísmo sabe às vezes esse apego excessivo aos rituais deixa a gente esquecer do que é a essência e ouvir esse midrash eu fiquei muito emocionada quase chorei aqui mas eu acho que é isso ouvir esse midrash ouvir essa parte do Talmud que fala sobre é como se fosse seu filho biológico ele não é biológico mas é seu filho porque a adoção é uma via de paternidade e maternidade eu acho que isso não pode nunca escapar por mais que as pessoas prezem pelos rituais né eu não sou rabina mas eu falei o que eu acho não você tem eu acho que você tem toda a razão mas é o importante é pensar que assim eu não tô eu não falei da responsa reformista eu não falei da responsa conservadora eu tô usando o mesmo texto é como nem como é que parte você escolhe desse texto que é gigante e de uma biblioteca de pensamento que é ainda maior o que você usa disso pra sustentar aquilo que você acredita então eu acho que tem também um pouco da humanidade de cada um né e de como você e também como é mais fácil pra você lidar lidar com a vida tem gente que lida muito melhor com a falta de escolha é um pouco sabe quando você vai estacionar o carro no shopping se só tem uma vaga é fácil você vai colocar lá agora se você tem todas as vagas de estacionamento é muito difícil você tem que escolher é pra alguns ter todas as vagas de estacionamento é bacana eu posso escolher mas pra outros a vida fica difícil eu não quero ficar escolhendo eu quero saber o que é pra fazer qual é a coisa certa de fazer e o judaísmo o meu judaísmo não é o judaísmo da coisa certa é o judaísmo de compreender de estudar de reconhecer e de buscar dentro das nossas da nossa tradição o que diz pra o que do nosso passado da nossa herança histórica diz pra vida que eu levo hoje pros conceitos morais que fazem sentido na sociedade na qual a gente tem inserida hoje eu não sei se a Amanda quer falar alguma coisa sobre isso de outro ponto de vista do ponto de vista da maternidade não sei tenho curiosidade Amanda de te ouvir também nesse sentido sei que você não é entrevistada mas sei lá te perguntei não acho que é uma questão que aparece hoje geralmente quando você tem um filho uma filha que no meu caso tem uma maia chega um momento da vida que as pessoas perguntam e aí vai ter um irmãozinho uma irmãzinha e isso foi é sempre aparece alguém e aí eu acho muito que a adoção é uma possibilidade muito real na minha vida se um dia eu decidi que vou ser outro filho ou filha que a adoção acho que é um caminho muito lindo muito pelo trabalho dessas pessoas que compartilham informação que não é desmistificado exatamente a palavra mas desconstruir esses preconceitos assim que eu acho que até pouquíssimo tempo atrás até a gente que é toda desconstruída progressista tal tem 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 dessas coisas assim e quando a gente pensa que judaísmo tem toda essa importância né pra quem é o mais religioso que você a sua judeidade passa através do ventre judaico não sei o que lá já foi uma questão assim pra mim que não é que não existe mais hoje eu acho que a via maternidade por via de adoção é algo super possível e genuíno e bonito não no sentido de também ficar endeusando né tipo ai que bonito né não mas no sentido de de que você reconhece né isso como uma possibilidade sem esses preconceitos então eu acho muito eu acho super necessário assim até a gente surgir esse tema aqui no podcast eu confesso que pra mim não não mesmo sabendo né no geral acompanhando informações sobre adoção eu nunca pensei né e no judaísmo né e na comunidade judaica né tipo algo que é tão da vida e e a gente não sente falta de discutir isso né eu pelo menos não conheço é pessoas dentro da comunidade judaica que sejam filho ou filha assim por via de adoção é não então vamos falar sobre isso sim é as pessoas adoram falar da Allah que fala isso Allah que fala aquilo isso é o certo não sei o que tem algumas coisas que eu achei muito interessantes do que eu li uma das coisas é que na é uma corrente muito forte mesmo dentro da ortodoxia é de que quando você adota uma criança quando você tem um filho adotado assim que essa criança tem a possibilidade de compreender o que você está contando você tem que contar que essa criança é adotada e eu acho que isso é tão é uma é uma dificuldade antes mas ele cria um descomplicador muito maior para o futuro né porque você você estabelece uma uma relação de verdade de né de respeito de um com o outro então eu acho isso incrível isso está lá nos nossos textos outra coisa que é muito importante é existem várias respostas sobre o que fazer quando você tem filhos biológicos e filhos adotados e a resposta majoritária a o entendimento majoritário sobre o assunto é de que tanto o filho ou filha quanto os pais tem obrigações idênticas entre os filhos adotados e os filhos biológicos e os direitos também são os mesmos tanto que a corrente majoritária entre ortodoxos e conservadores e reformistas bom reformistas não vou nem dizer se é a prática quando você adota e quando você dá o nome daquela criança você não dá o nome da criança como se dá para uma pessoa convertida que é de acordo com os patriarcas né Abraham de Sará mas com o nome dos pais que estão adotando aquela criança então são parecem detalhes pequenos mas que mostram intenções dentro das nossas regras que são muito maiores do que o que a gente está acostumado a pensar ou esperar de uma regra talmúdica de uma regra de muito tempo atrás tem algumas outras questões que são discutidas que também são interessantes e são muito importantes mesmo nos dias de hoje na verdade uma que é muito discutida é a questão do Kadesh se a pessoa adotada tem a obrigação de falar o Kadesh para os pais adotivos e se os pais biológicos forem judeus se ela tem a obrigação de falar o Kadesh para os pais biológicos e a outra discussão que para mim lendo os textos de resposta foi muito significativo foi um conceito que chama Ehud que é a possibilidade de um homem e uma mulher ficarem ou de um homem e uma moça ficarem num mesmo ambiente sozinhos então se discute se o pai adotado pode ficar sozinho no quarto com a filha adotada e as primeiras respostas as mais antigas dizem que não que o pai adotado a partir de um certo momento não deve ficar com a filha sozinha no quarto e daí vem uma resposta de um de uma pessoa que é um pouco mais moderna mas que é muito importante para a ortodoxia que se chama que é o Rabino Moshe Feinstein que tem várias respostas que hoje em dia são muito importantes para a ortodoxia inserida no mundo de hoje e ele diz que não que o pai adotivo ele pode ficar com a filha em primeiro lugar porque existe uma questão emotiva dele ser o pai daquela menina e em segundo lugar e essa é a parte que eu achei peculiar porque ele vai ter muito medo de fazer alguma coisa para essa menina e a mulher dele pegar ele no flagra e aí eu achei extremamente peculiar mas me levou a pensar que a gente fala sobre isso a respeito do pai biológico mas não conversa sobre isso quer dizer a gente fala sobre isso sobre o pai adotivo mas não conversa sobre isso a respeito do pai biológico e a gente sabe que a mulher está em perigo dentro de casa muitas vezes está em perigo dentro de casa então eu acho que essa resposta ela talvez traga uma calma uma tranquilidade do pensar que dá para pensar dentro desse pensamento de regras e posturas mas também dá para pensar nesse mesmo ambiente sobre carinho sobre afeto sobre acolhimento mas também a gente pode usar as nossas fontes para discutir as coisas que incomodam e que precisam ser discutidas e para fechar acho que talvez seja a parte mais difícil de discutir desse assunto porque não tem uma fórmula mas para além da questão religiosa para além da questão familiar eu queria falar sobre a questão comunitária o judaísmo ele não é só uma religião o judaísmo não é só uma cultura o judaísmo tem essa peculiaridade de ser uma comunidade qual que é o papel da comunidade em relação a essa família em relação a essa criança que chegou pela via da adoção como que a comunidade precisa deveria agir nessa situação as nossas fontes dizem algo ou a Andréia informação para ser Rabina vai dizer algo para a gente nesse sentido a Andréia reformista liberal progressista que vai dar essa resposta porque é justamente o lugar onde eu acho que a minha atuação faz diferença é onde eu entendo que eu sou necessária que é o criar uma comunidade diferente criar rituais diferentes criar uma consciência e uma absorção diferente das coisas eu sou muito a favor de criar cerimônias para situações novas ou situações que são antigas mas que não são abraçadas por cerimônias por atos rituais o ritual ele traz um pertencimento não adianta a gente ficar enquanto comunidade chorando as pessoas que se afastam chorando os mortos da Shoah chorando as pessoas que foram perdidas na inquisição hoje nós como comunidade precisamos nos preocupar em abraçar as pessoas da nossa comunidade a gente precisa criar instrumentos e rituais para dar pertencimento as pessoas dentro da nossa comunidade então criar cerimônia uma cerimônia linda e significativa para que uma família abrace uma criança que está entrando na naquele seio familiar naquele naquele ambiente é absolutamente necessário conversar com a comunidade sobre como isso faz parte da nossa tradição desde a Torá até os tempos de hoje é derrubar as barreiras que a gente foi construindo com os nossos preconceitos com preconceitos absorvidos por outras comunidades nas quais nós fomos inseridos e com pensamentos que não fazem parte da nossa tradição eu acho que daí a gente volta aquela questão do educar é falar contar estudar criar espaços para conversar sobre todas as coisas que nos incomodam ou todas as novas necessidades que a gente vem enfrentando adoção infertilidade perder bebês se separar tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente deixa passar sem marcar religiosamente esses momentos dar pertencimento às pessoas é enxergar de uma maneira religiosa os momentos de vida de cada um da maneira como cada um decidiu viver sua vida então eu acho que é para isso que a gente está aqui para isso que vocês estão aqui conversando sobre todos os assuntos para isso que eu estou estudando por isso que a gente se dedica à vida comunitária para construir uma comunidade mais inclusiva uma comunidade que escuta uma comunidade que abraça e uma comunidade que enxerga a vida que a gente vive de verdade não uma vida que a gente acha que deveria ser vivida perfeito acho que não tinha jeito melhor de terminar o nosso papo então eu queria agradecer muito de verdade Andréia a sua presença aqui é um prazer te ouvir você compartilha tudo com uma generosidade de uma forma muito generosa e a gente eu aprendi muito te ouvindo acho que é uma visão que faltava uma perspectiva que faltava para mim então quero te agradecer demais por estar aqui com a gente é sempre um prazer me chama que eu venho então para quem está ouvindo a gente conversamos com Andréa Kulikowski que é estudante de Rabinath no Leobert College em Londres e é isso obrigada mais uma vez e para você que ainda não sabe você pode falar com a gente pelo nosso e-mail que é o iocomisso arroba institutobrasilisrael.org o iocomisso está em diversas plataformas de áudio como Spotify Orelo Apple Podcasts Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel siga a web nas redes sociais acompanhe o nosso trabalho e até semana que vem tchau e aí e aí e aí Obrigado.